Desde que o Hospital São Vicente passou a receber apenas pacientes referenciados, o número de atendimentos teve uma redução de 30%. Segundo o superintendente, o objetivo da medida preconizada pelo Ministério da Saúde é voltar os esforços exclusivamente para casos de alta complexidade de Jundiaí e outros seis municípios da região. Houve uma economia, diminuiu os custos do pronto-socorro e o que há de mais importante, uma melhor atenção ao cidadão, ao paciente. A partir do momento que ele é um paciente referenciado, ele é atendido de imediato, prontamente, indo para a sala vermelha ou amarela e as equipes, então, melhoram o fluxo no atendimento. O coordenador do pronto-socorro de cirurgias confirma que o novo sistema de atendimento vem apresentando benefícios tanto para os pacientes quanto para os profissionais que atuam no hospital. Isso porque casos mais simples, considerados de baixa complexidade, agora são resolvidos apenas em unidades básicas de saúde e postos de atendimento. Quando a gente tira o paciente de baixa complexidade de dentro do hospital, a gente consegue concentrar o esforço e o nosso objetivo em tratar aqueles pacientes que realmente necessitam de um atendimento intra-hospitalar. Depois de ser baleado com quatro tiros, Roberto foi levado para o São Vicente, onde passou por cirurgia de urgência. Agora se recupera bem e elogia o atendimento no hospital. Os cafés, os remédios, se eu tiver com duro, eu falo, às vezes, vem e fica o remédio aí. Na assistência, dá hora o quarto aqui. Mil graus, cara, aí deu atenção, dá hora para mim aí. Só tem a agradecer ainda. Obrigado.